Bolsonaro, nosso presidente e o Braga Neto, vice-presidente, capítulo e general Na linha de frente, a tropa tá formada e os comunas tão doentes Liberdade com verde e amarela, família impária, que coisa mais bela Honre os seus pais, respeite a nossa terra, pro nosso Brasil não vira uma Venezuela Bolsonaro, não ouvem tocar na liberdade do meu povo Convoco todos vocês agora, pra que todo mundo, no 7 de setembro, vá à luta pela última vez Capitão do povo, já aí ou já era, vai ganhar de novo com o voto da galera Digita 22, confirma na tela, e o ex-presidiário vai voltar, mora na cela Água pro Nordeste, casa verde e amarela, auxílio Brasil e os títulos de terra Nosso agro põe o rango na panela, só quem não vê isso são os artistas Nutella Tchau, tchau tchau Tchau, tchau Tchau, tchau